Olha só, hoje a polícia deflagrou a operação JETA contra o tráfico de drogas em Prudente e Regente Feijó. As investigações duraram 11 meses e reuniram informações sobre um grupo criminoso que atuava na venda de entorpecentes dos mais variados tipos. Foram cumpridos 11 mandados, 6 pessoas presas em flagrante por tráfico e 2 levadas também à delegacia por porte de entorpecente. Só para a gente ter uma ideia, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e êxtase, além de dinheiro e uma arma. Munições e material para embalar as drogas também foram levados pela polícia. As investigações desse caso continuam.